Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de Adorama. E nós iremos falar do capítulo 3 e 4 de A esposa do meu marido. E eu acho que nesse capítulo 3, né? E mostra ela a querendo ir na reunião de colégio do colegial. E aí ela morre de medo. O lance que ela recebia muito bullying, do qual ela não sabia o lance que ela ganhava tanto bullying. E ela errou. No passado, ela não questionou o lance que eles faziam isso com ela. E aí ela, com medo, ela pensa em arrumar, em ir bonita. E aí ela pensa, não. Mas isso não. Isso... Uma pessoa, ela não muda o de um dia para a noite e muda. Basta ela a querer. Muda e... E muda e muda muito. Mas a pessoa, ela precisa o de querer mudar. E aí, ela encontra com a nova amiga, né? que trabalha junto com ela. E aí, ela vê que o brinco que a amiga deu para ela era falsificado. E aí, ela fala, mas isso é falsificado. Você vai ter que comprar a original. E aí ela fala, não. Mas ele é muito caro. Eu não irei comprar esse... Esse... Brinco. E a amiga, ela leva ela para um salão que ela compra roupa. Ela... Ela muda o cabelo. Ela faz uma maquiagem bonita. Ela leva ela para uma loja de roupa exclusiva. E ela compra aquelas roupas. E ela vai na festa. Vai no... É restaurante onde os amigos... Estão todos lá. Aliás, amigos não. Colegas. Quem é colégio e é emprego, não existe amigos. Quem é colégios. E aí, a pessoa me fala, ai, Karina, eu... 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 Eu sou franca. Eu... Eu... Eu sou Karina Pardilha. A franqueza em pessoa. Porque o Pardilha é do Sul. Eu... 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 O Sul... É franco. Eu amo. 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 Eu amo E falando que ela era gerente, que ela arrumou o emprego para a outra, que ela namorava o namorado da outra. E aí nós vamos ver que a amiga falsa, que ela alega que a alma, a gêmea da outra, ela queria a vida da outra. Ela a queria, o tanto que ela queria, que em um momento ela apete a nossa prota. E para elas entregarem, eu projeto o da prota, que é o subgerente, no nome das duas. E ela não aceita. E ela fica com raiva, porém ela pegou, projeta o da prota. E o, a gerente, ele apôs o nome dela. Isso vai dar uma confusão, gente, nos próximos capítulos, que eu quero ver como isso irá acabar. E aí, gente, ela fala não, ela fala não, que foi ela a que fez o sozinha, que ela que é o subgerente, que ela está há sete anos na empresa, que era, e para ela não a tratar como uma amiga, e sim a como a o subgerente. Porém, gente, na hora que a prota, ela chega no restaurante, ela vê os murmurinhos que as pessoas estavam falando dela. E ela aparece toda linda, chique, maravilhosa, eles mudam com ela. Porém, as colegas que faziam bullying com ela, ainda as tratam mal. O lance disso, o por a que disso, que essas colegas, elas foram enganadas. E na Coreia, e não há isso não, tá, gente, o da a pessoa ser enganada e leva bullying. Muitas das vezes, a pessoa é na Coreia, ela leva bullying por de graça, por eles quererem que faz o bullying contra pessoas. é o poder que eles acham que eles têm, e muitas das vezes, eles têm, que muitas das vezes, é o professor, é o diretor, eu fecho os olhos, é parecido é caso, o lance, que o cara tem nome, sobrenome, é o de uma família boa. Isso ocorre muito. Mas, porém, nesse drama, entretanto, mostra um bullying, que as meninas faziam com a outra, alegando que era uma justiça, que era um lance da efofoca. E a efofoca, ela não presta, mesmo se for uma efofoca boa. E isso mostra, é muito bem nesse drama, né, onde nós vamos, né, onde ela o descobre, no capítulo 4, todas as coisas que ela falava, que é um menino, o do colégio, era apaixonado pela nossa prota, ela vai e manda uma carta, reojei, atando o menino, e aí ele fica com raiva, o da nossa prota. E aí, a nossa prota, ela não sabe de nada nessa época, ela nem imagina, é o lance que eu falo. Pergunte, diálogo, frente a frente, cara a cara, olha, o que eu fiz para ti? O que? Vai e me fala. Eu já fiz isso milhares de vezes, gente. E isso, na época do colégio, houve uma vez, que os meninos do colégio, que eu estava, eles riam de mim, por causa da minha deficiência, que eu manco, a minha mão, vocês já viram. E aí, eu fui e fiquei brava, eu virei para a gênia. E aí, eu falei, mas o lance, que vocês estão fazendo isso comigo? E aí, eles foram, e falaram, é que eu, eu te acho feia, horrorosa, você para mim é uma aleijada. doeu. Eu, na hora, eu, eu, eu falei que eu não ia chorar. É porque eu, apesar de ser mineira, uma parte do meu sangue é gaúcho, e, 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 eu pensei, o gaúcho não chora. A minha mãe falou, é que gaúcho não chora, eu não vou chorar. E aí, um, ela falou, mas eu tenho nojo de você, e eu sempre irei ter nojo de você. Gente, as pessoas, elas não mudam. Isso ocorreu há 30 anos atrás, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho quase 44 anos, de março eu faço 44. Eu, eu tenho 43 anos. Nunca mais eu avi esse menino, e nunca mais eu quis ver. E nem se eu avisse, eu, aliás, vi uma vez. Aliás, eu vi, minto, eu vi. E aí, eu falei, nossa, Karina, eu, você tá bonita? Eu falei, não é engraçado, a manca, que você teve nojo, tá bonita? Obrigada, tchau. eu acho que ele quis mudar, ele quis, assim, o desculpar, mas ele me feriu, e as pessoas, elas nos ferem muito. então, não ache, que é o lance, eu, 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 eu vou ser, eu feriu uma pessoa, que irás estar, é, 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 é perdoado, porque, não, vai estar. A única coisa, que eu, eu falo, gente, não, de, mal, a, a, coloque, nas, mãos de Deus, mas, eu, em relação, a fé, tinha, graças a Deus, nunca, ele, me chamar, e nem, precisa, me chamar, que, eu, não, queria, aceitar, eu, acho, que, os, únicos, que, eu, iria, aceitar, era, o, 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 aliás, eu, eu, sei, mas, eu, não lembro, ó, como é que fala, em português, então assim, é complicado, é o, é a hora que eu, eu falo aqui, não é o lance que eu, eu só vejo, doramas, é, leio, é, não, é, é vida, é o lance que, é a, é a, é a autoridade, a experiência, é o lance que, a, a gente passa por cada coisa, né, e dói, e dói muito saber que uma amiga, é, ela, a queria a nossa vida, ela, a queria, o que é nosso, a inveja, ela mata, ela, corrói, ela, o disco, trói, isso é fato, e aí, nós, vamos ver, que ela, o disco, cobra, tudo, ela abre os olhos, e ela, vê a cobra, que ela, o tinha, como amiga, e aí, ela, não abre a porta, é para a amiga dela, ela, não abre a porta, é para o namorado, ela, a, troca a senha, o do, apartamento dela, é para o namorado, não entrar, eles, eles, eles levam, e começa, a ter um lance, esse namorado, que, é um namorado, assim, bem, estilo de homem, que hoje em dia, nós mulheres, estamos encontrando, bem manso, bem assim, que eles, 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 acordar, na mulher, e aí, nós vamos ver, que, não é, somente, no Brasil, que isso acontece, mas, no mundo inteiro, e, a hora, que ele vê, a mudança, dela, que ela é bonita, que ela, ela está, andando, bem, arrumada, e, ele, ele, não, é, a, a, quer, a perder, e aí, a, a, trata, como um prêmio, onde, ele, já, deveria, tratar, antes, como um prêmio, é, porque, eu acho que, a, 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 todos os, homens, eles, deveriam, ele, a, 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 atratar as mulheres como um prêmio e a maioria não trata, e a maioria não trata mesmo e aí nós vamos descobrir que o nosso Prota salva a nossa Prota e aí que ele lembra que ele está na sua segunda chance onde eles ganharam uma segunda chance para eles voltarem ao tempo é para eles, eles viverem uma nova vida, uma nova experiência, um novo recomeço e aí ele lembra que na morte dela ele foi, a polícia vai e prende o ex-marido dela e a amiga da onça que era utilizada com a mama gêmea, era amiga dela e nisso ele tem um acidente e ele ganha uma nova vida é como a coração que é o pai dela que desenhou e aí nós vamos perceber que o pai dela sempre estava junto com ela a protegendo e a guiando e que ele é o presente que ele manda para ela em uma nova chance de um novo recomeço espero que vocês gostaram e eu esqueci gente de voar e para vocês o curtirem meu vídeo e se inscrever no meu canal e eu comente muito beijos tchau tchau